Olá a você clientes e amigos do Guarani Auto Peças, estamos aqui na nova sede do Guarani Auto Peças e trazemos grandes ofertas para vocês gente. A gente está com essa frente completa da Green Sport 150 à venda, mas também vamos vender em parte se a pessoa desejar. Quem ficar interessado por esse farol aqui gente, lindo, transluz, semi novo esse farol, essa frente toda é semi nova de uma moto que foi em desmonte, perfeitinha. Quem ficar interessado nesse farol duplo original da Green Sport 150, lentes aí estão em perfeito estado, transluz, o globo ótico está com o cromo perfeito. Farol completo já vai com chicote e lâmpada por apenas 450 reais, é o valor por este farol que você encontra no Guarani Auto Peças. O chicote mais as lâmpadas são brinde, somente o farol é o valor de 450 reais. Farol semi novo da Green Sport 150 por apenas 450 reais vai de brinde, chicote e as lâmpadas do farol, tá certo? Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças.